Meus pensamentos tomam forma Um videotape que dentro de mim retrada Todo o meu inconsciente de maneira natural Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade, o sábio, a majestade, o sábio Tô indo agora tomar banho de cascatas Quero adentrar nas matas onde eu chace ao Deus Aqui eu vejo plantas lindas e cheirosas Todas me dando passagem, perfumando o corpo meu Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade, o sábio, a majestade, o sábio Esta viagem dentro de mim foi tão linda Eu vou voltar à realidade pra este mundo de Deus É que o meu eu, este tão desconhecido Jamais serei traído Este mundo sou eu Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade do sabiá A majestade do sabiá Tô indo agora pro lugar todo meu Quero uma rede preguiçosa pra veritar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade do sabiá A majestade do sabiá